A mentira passa a ser verdade, mas dizer que o Arnaldo é ladrão não é mentira, é verdade. O camarada que faz reforma e lá cobre com poletileno para dizer que a reforma não fez esse dinheiro ou ele enterrou, botou no bolso. O camarada que manda pessoas fazerem fardamentos, usa laranjas, pessoas sem vocação ou sem espertice para aquele tipo de trabalho e que a gente sabe que esse trabalho não foi feito, ele é ladrão, não tem outra palavra. E aí o que essa pessoa faz? Além de ser o preferido dessa gestão do Arcoelho, lançado como candidato preferencial dele e da esposa do prefeito, que é a Gina Quitéria Coelho, que também está envolvida nesse esquema de ladruagem, de laranjas, de laranjas, são os dois, porque os dois são os carro-chefe desse desvio de dinheiro. O Dário e o Arnaldo, porque a secretaria deles tem acesso ao dinheiro, eles são gestores. E, Abelardo, tu está dizendo isso? E é o provis que eu estou dizendo. Está no Ministério Público, está na Procap, estou passando para a Polícia Federal os roubos da Gina e do Arnaldo. Arnaldo Araújo, não é o Arnaldo das Lagoas, meu conterrâneo e vizinho, né? São corruptos, são corruptos. E ele fica se escondendo e não vem aqui da explicação das patifarias que ele tem feito, mas o prefeito Dário Coelho. Meu nobre colega Joel, meu ilustre vereador da Palma, que reside na Palmatória, vereador do município de Itapiúna. Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, convoque uma reunião da Comissão de Educação e faça a convocação desse secretário corrupto e fujão, Arnaldo, para ele vir aqui. E aí, se ele se negar a vir, nós vamos acionar a justiça para fazer ele vir debaixo de vara, a vala da lei. Ele vai ter que cumprir a lei. Ele não vai poder fazer com uma vestruz, botar a cabeça dentro de um buraco e continuar usando o dinheiro da secretaria para fazer corrupção, para corromper as pessoas, para fazer rachadinha, para fazer rachadinha e dar uma de bom moço. Esse rapaz não é um cidadão, ele é um corrupto. E nós, como vereadores, não podemos aceitar mais esse tipo de gente governando e sendo gestor de recursos públicos do nosso município.